Hoje nós vamos falar de que? Nós vamos falar sim dela, Angostura Bitters. Esse produtinho aqui ó, que sempre que aparece na página todo mundo fica com muita dúvida. Então nós resolvemos fazer aqui um vídeo pra tirar todas essas dúvidas e ainda te apresentar como é que você vai usar isso nos seus links. Porque é o intuito de todo o conteúdo que a gente traz aqui pra vocês. Vamos começar? Contar na história desse produto. A Angostura ela foi criada, isso mesmo, olha que loucura, na Venezuela por um médico alemão, isso lá em 1800 em bolinha. E aí eles estavam em período de guerra e muitos soldados tinham um problema estomacal. E ele foi desenvolvendo uma receita a partir de raízes, frutas, foi pegando tudo que ele tinha acesso ali e criou a Angostura. A Angostura ela nasceu como um remédio, um princípio ativo pra você curar uma cólica estomacal. Olha que louco, anos, séculos, depois o cara nem imaginava que a gente utilizaria isso daqui pra fazer Manhattan, Old Fashioned. Extremamente utilizado na culinária também, muitas receitas. Então tipo assim, o cara criou um produto muito foda, muito complexo, mas muito foda. Ele colocou o nome de Angostura porque foi o nome da região onde ele criou esse produto. Era uma cidade que existia na Venezuela que se chamava Angostura e por isso ele colocou esse nome pra dar esse prestígio pra região onde ele criou o produto. Outro fato que é muito importante e muito interessante sobre Angostura é que a receita ela é guardada assim, as sete chaves. Muitas poucas pessoas têm acesso ao que eles utilizam, a quantidade e tudo mais. O que a gente sabe dizer é que depois desse processo em que as pessoas pegam, colocam todos os ingredientes e pesam eles na dosagem correta, ele passa por um processo em que consegue se extrair ao máximo os óleos essenciais dos produtos envolvidos, o que dá uma característica de aroma e sabor muito forte. Eles ficam em grandes tonéis de inox até serem vazados e distribuídos. Isso adquire ao produto uma qualidade extrema. A indústria no início era na Venezuela e depois saiu pra Trinidad e Tobago por conta da instabilidade política que a Venezuela teve durante os outros anos. Hoje ela continua em Trinidad e Tobago, é um dos bitters mais consumidos no mundo. Todo bar que se preze e todo home bar que se preze tem que ter uma Angostura. A Angostura tá pros coquetéis assim como o sal tá pra gastronomia. É muito importante você ter esse produto. E outra coisa, apesar do preço elevado dele, você utiliza poucas gotas. Ele foi pensado pra isso. Por isso que ele é num vidrinho pequeno. Ele é muito concentrado de sabor, então você não precisa colocar baldes e baldes pra trazer o resultado que se espera. Mas eu tô falando aqui pra você que ele é um bitter e tudo mais e você é tipo assim, cara, o que é bitter? Biter, ele é um preparado alcoólico feito à base de frutas, raízes, cascas, especiarias, que ficam um período em infusão, que é pra extrair o sabor. E você já sabe que o álcool tem esse potencial de extrair bastante sabor. Normalmente esses produtos tem característica de sabor amargo e levemente doce. Porque na sua composição você utiliza aí elementos de doçor. O que acontece é que você tem esse produto extremamente concentrado, com muito sabor, com muito aroma. E aí você vai utilizar em pequenas quantidades, em que ele vai trazer qualidade e equilíbrio pro seu drink. Angostura, os bitters em si, eles são tão importantes pra coquetelaria que o Jerry Thomas, que aí é tido como o pai da coquetelaria, responsável por muita parte do conhecimento que a gente tem hoje, ele define um cocktail como uma base feita à base de um destilado de açúcar, água e um bitter. Quando ele escreveu isso, a angostura ainda não existia, muitas pessoas faziam seus próprios bitters. O que não era um problema. O grande lance é que a angostura, por toda a sua composição, por toda a sua composição de receita, conseguiu se estabelecer como o principal produto nesse sentido. Depois que você entendeu tudo isso, a complexidade desse produto e a importância que ele tem pra fazer os coquetéis, eu vou te apresentar aqui uma receita muito simples de você entender como que você pode pegar isso, colocar no seu produto e aí ter uma experiência completamente diferente. Porque realmente, a angostura, ela tem o poder de transformar um coquetel totalmente. Às vezes você tá com dificuldade de finalizar uma receita, você adiciona a angostura e, assim, simplesmente a receita transforma num nível que você não esperava. Olhe com esse produto com carinho, ele pode sim ser um remédio pros seus drinks. Peter! Peter! Vamos pra nossa receita com a angostura, que eu tenho certeza que você vai amar. Pra essa receita eu vou colocar bastante gelo no meu copo, 50ml de gin, você vai completar com tônica. Agora tem a grande transformação desse drink. Você vai colocar três lances de angostura e vai mexer. E aí você pega aqui, ó, uma rodela de limão. Eu vou usar o Taiti, mas você pode usar a Siciliano, pode usar o que você tiver aí. Perceba, era uma simples gin tônica, certo? Mas no momento que você adiciona a angostura, primeiro, muda a cor, ele fica um tom meio rosado e vai mudar também tanto o aroma quanto o sabor. Uma simples alteração no drink, mas, assim, com resultado incrível. Isso é o que a angostura pode fazer nos seus drinks. O dia que você tomar isso aqui, você vai parar de tomar só a gin tônica e vai colocar a angostura. Espero muito que você tenha gostado, que tenha tirado as suas dúvidas também sobre o que é a angostura. Se, porventura, você ainda tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, manda aqui pra mim que eu vou te responder. E não deixe de aproveitar, não deixe de ter uma angostura aí na sua casa. Eu tenho certeza que você vai transformar muitos dos seus drinks. Valeu e até a próxima!